Música Boa tarde Brasília, boa tarde Brasil, boa tarde Alô Brasil Estamos com mais uma edição do TV Simpol Você agente de polícia, escrevão, está aqui conectado conosco Hoje nós vamos ter uma conversa interessantíssima Nós vamos conversar sobre depressão, ansiedade e prevenção ao suicídio Quem está conosco? Doutor Antônio Geraldo da Silva Ele é médico psiquiatra, especialista em psiquiatria e em psiquiatria forense pela Associação Brasileira de Psiquiatria Atualmente é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria ABP Também conosco aqui a doutora Lenisa Lucena É psicanalista e terapeuta integrativa com mais de 20 anos de experiência Disseminando técnicas de autoconhecimento Ela ministra cursos, workshops, palestras e meditações Seu foco de atuação é o desenvolvimento no potencial humano Para isso utiliza diversas técnicas terapêuticas, a exemplo da psicanálise Quem também está aqui conosco é o doutor Jorge Salim Rizic Ele é médico psiquiatra com especialização em psiquiatria clínica e psicoterapia breve Tanto trava a língua Formado pela UNB já acumula mais de 20 anos de atuação em psiquiatria clínica e terapia de apoio É membro da diretoria da Associação Psiquiátrica de Brasília, APBR E quem vai dar as boas-vindas para essa nossa transmissão ao vivo São exatamente 17 horas 10 minutos horário de Brasília É a nossa diretora de comunicação Selma Lima Boa tarde Selma Boa tarde Valdir, boa tarde policiais Essa palestra foi uma iniciativa da diretoria do Simpol Justamente porque nos preocupamos com esse tema Muito embora estamos vivendo um momento muito delicado da nossa luta sindical Da nossa luta por valorização Da nossa luta por recomposição salarial Mesmo assim, o sindicato atua em várias frentes Então, como sabemos Nós sabemos que esse é um tema que é preocupante Porque tem a ver com o bem-estar Com a saúde mental dos nossos colegas da segurança pública E temos acompanhado inúmeras situações Onde vários policiais têm nos trazido Nós acompanhamos de perto o sofrimento de policiais Que têm nos trazido situações que envolvem muito estresse E por isso a gente decidiu abrir essa rodada Para discutir o tema Que é um tema realmente que merece toda a nossa atenção De todos os policiais De todas as categorias Agentes, escrivães, papiloscopistas Médicos legistas, peritos criminais Delegados, agentes policiais de custódia Todos estão envolvidos em situações Que podem gerar muito estresse E é por isso que a gente tem aqui essa tarde Com esse momento de muito rico de debates Muito obrigado, Selma Lima Diretora de Comunicação do Sindicato dos Policiais Do Distrito Federal Enquanto o Lucas fecha em mim Eu vou lhe falar que nós podemos Que você também pode participar deste debate Através do nosso WhatsApp 061-99613-4782 Dá para colocar na tela, não está Diego aí? Já está na tela 99613-4782 Mande a sua pergunta, participe O Simpol divulgou nas redes sociais Sobre esse tema, sobre esse evento De agora de tarde Então algumas perguntas nós já recebemos E a metodologia que nós vamos usar Eu vou tentar, porque algumas perguntas São numerosas, né? Eu vou tentar direcionar uma pergunta para cada um Mas não impede de vocês Cada um acrescentar quando julgar necessário A resposta Eu vou começar aqui pelo doutor Antônio Geraldo Ele é presidente da ABP Doutor Antônio Geraldo Atenção constante e a rotina estressante Que fazem parte do trabalho policial De alguma forma Tornam esses profissionais Mais propensos a neuroses Psicopatias Ou mesmo pensamentos suicidas? Bom, primeiro, Rodrigo Só para a gente poder tentar Orientar melhor quem está nos assistindo Neuroses são nomes até que a gente hoje Usa muito leigamente E que nós não poderíamos nem assim colocar Psicopatias Isso é um transtorno de personalidade Que as pessoas normalmente Nascem e vão morrer com elas Então nós podemos falar Das doenças como um todo Vamos falar assim Dos transtornos psiquiátricos como um todo Depressão, ansiedade, pânico São quadros que são comuns Muito mais do que a população imagina O que nós temos que levar em consideração É que as doenças mentais Elas têm as seguintes características Elas têm uma origem genética Uma atribuição que você recebe já biologicamente E nós temos uma outra coisa Que se chama fenótipo Que é o quê? Que é o meio ambiente São os fatores desencadeadores Então se você tem uma origem genética E tem um fator desencadeador Que faz com que essas doenças Sejam desencadeadas É óbvio que você vai ter Uma maior facilidade De que elas apareçam Então dependendo do tipo de vida Que você tem Dependendo da qualidade de vida Que você leva Se você tem uma predisposição anterior Geneticamente atribuída Você vai ter mais facilidade De que esse quadro apareça Por isso que nós temos uma preocupação muito grande Em poder fazer com que as pessoas Tenham uma boa qualidade de vida Fazer com que tenham ações Quer seja na alimentação Quer seja no tipo de vícios Que a pessoa apresenta No tipo de trabalho que exerce Tem pessoas, por exemplo Que tem mais tolerância A supressão do sono A dar plantões noturnos E outras pessoas que não tem Que a supressão do sono Pode ser um fator desencadeador De doença nessa pessoa Tem pessoas que gostam de trabalhar Com a pressão do estresse constante Outras pessoas não Elas não tem resistência a esse estresse A essa pressão constante E o que é o estresse? Estresse é o limite máximo suportável Por uma ponte Que depois daquele limite de peso Ela quebra Isso veio daí para o ser humano Para a medicina Onde é o que? O limite máximo que você suporta E que depois desse limite Você, entre aspas, quebra Quer dizer que você desencadeia um quadro Esse quadro pode ter várias vertentes Pode ser um quadro Em que vem com características depressivas Um quadro com características De transtorno de ansiedade Ou de uma psicose, por exemplo Então, dependendo do quadro Que é desencadeado Você vai ter uma gravidade De um tratamento a ser realizado Não tenhamos dúvida Temos que ter qualidade de vida Para que a gente possa ter uma vida melhor Muito obrigado, doutor Antônio Geraldo Gostaria de dar a minha boa tarde também Para a Carol Silva E a Thalito Ordzinks Que está acompanhando a gente aqui também No Facebook Carol, já vou te responder aqui Ela pergunta As perguntas Poderiam também ser aceitas por aqui Desde já eu falo que sim Você pode mandar sua pergunta Através aqui desse espaço De comentários no Facebook Vou botar meu primeiro Boa tarde A doutora Lenisa Psicanalista Lenisa Lucena Estou acostumado Todo mundo de doutora, né? A Lenisa Lucena Lenisa A depressão pós-aposentadoria Também não é rara Entre os policiais civis Ativos E os aposentados Há diferenças significativas Quanto ao enfrentamento Deste problema? Perfeito Boa tarde a todos Como eu gosto de tratar disso? Muito boa a sua resposta Muito abrangente Do nosso colega aqui Sobre a preocupação do bem-estar Então, existe sim Um nível crescente de depressão Durante o trabalho A atividade Porém, eu diria que ela pode ser agravada Dependendo de como isso é trabalhado Após a depressão Porque, principalmente Na atividade de policial O policial, ele encara isso Como ele Mesmo na hora de lazer dele Na hora de descanso Ele sempre está ativo Ele está atento Está sempre pronto Para reagir A uma ação E reação E quando ele Entra no processo de aposentadoria Se não tiver uma preparação Um processo adequado Para que ele possa Entender que ele vai começar Uma nova fase Um novo ciclo Ele pode ter, sim Uma dor Um sofrimento maior Quando ele se aposenta Quando ele tem que entender Que a partir desse momento Ele é um cidadão É um policial Que se aposentou E a partir de agora Ele está livre Para exercer As suas próprias Suas atividades De repente realizar um sonho Que ele deixou Guardar durante um tempo Que a atividade Impedia Ele de realizar Então, respondendo a pergunta Sim, existe Uma possibilidade grande Se não tiver um acompanhamento adequado Nessa transição de carreira Até se aposentar Essa depressão se apresentar De forma mais latente Obrigado, doutora Lenisa São 17 horas e 18 minutos Horário de Brasília Uma boa tarde a todos e a todas Que estão nos acompanhando Estamos aqui com um debate Muito legal na TV Simpol Uma conversa sobre depressão Ansiedade Prevenção ao suicídio Quem está conosco Doutor Antônio Geraldo da Silva Presidente da BP Está conosco também A psicanalista Lenisa Lucena E doutor Jorge Salim Também psiquiatra A qual faço essa pergunta Esses transtornos Em seus estágios iniciais Apresentam sintomas Quais os indícios De sofrimento psíquico Que apontam Para a necessidade De tratamento, doutor? Sim Boa tarde a todos Bem, os sintomas Sempre vão se apresentar Dependendo do quadro Seja alguns De uma maneira Um pouco mais leve E em outros casos Se apresentam de uma maneira Muito mais completa Abrangendo muito mais sintomas E a intensidade deles Também se torna maior A grande importância De tudo isso É que a gente possa Identificar qualquer Sintoma Diferente Do habitual Do normal da pessoa A nível de personalidade A nível de comportamento E a partir daí Fazer uma avaliação No sentido de O que está acontecendo E o que a pessoa Está sentindo Gerando Esse desconforto E a partir daí Com esses sintomas A gente vai estar avaliando Exatamente o quadro De acordo com o sintoma Vários quadros Podem se apresentar E a identificação Tem que ser pelo profissional Que vai definir Qual a característica Mais predominante E o tratamento Mais adequado Obrigado Doutor Jorge Salim Você pode enviar Sua pergunta Também aqui Através dos comentários Do Facebook Eu vou fazer E também Se quiser se identificar Aqui pelo WhatsApp Com algumas perguntas Chegaram aqui Se quiser se identificar Fique à vontade Pode se identificar também Doutor Antônio Geraldo Chegou uma pergunta Agora pelo Facebook Aqui Pergunta Os dependentes químicos São mais propensos Ao suicídio? Bom dia Essa pergunta É bastante interessante E nós temos uma pesquisa A BP sempre fala Com base em pesquisa Nós nunca Falamos com base Com base em achismos Para não correr o risco De falar besteira Foi feita uma pesquisa Onde se envolveram 15.800 e poucos suicidas Pesquisa feita pela OMS Quase 16 mil pessoas Foi observado o que? 96,8% dessas pessoas Que tinham suicidado Tinha algum tipo De transtorno mental Apenas 3,2% Não tinha Como você identificar Se tinha um transtorno mental Basicamente A pesquisa mostra Que 100% De quem cometeu suicídio Tem transtorno mental Muito bem Na subdivisão Desse percentual De pessoas Que cometeram suicídio Foi observado o seguinte 36, quase 37% Das pessoas Tinham transtornos afetivos São transtornos de humor bipolar Depressão Depressão 22 para 23% Dependência química Álcool e drogas Então você imagina Quem tem transtornos afetivos E associa com o uso de álcool e drogas Nós tivemos um exemplo desse No ano passado Um exemplo Que foi bastante interessante Que devemos citar Como do De um ator De Hollywood Que tratava de bipolaridade E tinha uma dependência química E por não tratar adequadamente Ele veio a suicidar Nós no entanto Temos um número muito grande De pacientes Que são dependentes químicos E que Pensaram em suicídio E em função de pensar em suicídio É que foi às vezes buscar a ajuda Ele mesmo Ou a família E que tiveram bons resultados Com o tratamento O que devemos entender é que A dependência química Tem uma relação direta E está em segundo lugar Dentro das causas De causadoras As causas do suicídio Mas que Também tem uma boa resposta Quando a pessoa quer tratar Se interessa Vai atrás E é possível tratar Ok Muito obrigado Doutor Antônio Geraldo Muito obrigado Pela resposta Eu vou agora passar Para a psicanalista Lenisa Lucena A pergunta da Priscila Mendes Aqui pelo Facebook Ela pergunta Ao observar esses sintomas Sugere-se Que encaminhe a pessoa A consulta psicológica Ou psiquiatra Ou tanto faz Primeira coisa Ao perceber-se Que existe algo errado Já começa a se trabalhar É o que? O autoconhecimento É muito importante Ter a consciência De que algo está errado E que existe uma necessidade De um acompanhamento Não esperar Que chegue no estágio Gritante O estágio que não dá mais E para buscar essa ajuda Então percebeu que tem alguma coisa Errada com você No caso Priscila Procure sim Em geral Eu diria até que tanto faz Hoje os Psicanalistas Psicólogos E psiquiatras Trabalham em conjunto Geralmente Geralmente quando um paciente Procura um psiquiatra Ele vai até E o psiquiatra mesmo indica Olha é necessário Também além De dessas medicações Para o teu apoio Que faça sim Uma terapia Para que você consiga Ter uma evolução superior Então eu diria que Não importa Procure ajuda Que você com certeza Vai Vai estar no caminho certo Ok Muito obrigado Doutor Jorge Alinha Eu vou lhe fazer uma pergunta Também que a pessoa Não se identificou Ele pergunta muito claramente O suicida É um covarde? Não De forma nenhuma O suicida Ele está Num sofrimento Psíquico Muito grande E ele não encontra saída Entre as várias características Do suicida É Primeiro ele tem A característica De desesperança Ele não vê Algo que possa acontecer De positivo Tudo para ele Tem uma característica De sofrimento Que sempre é negativo E que ele nunca vai poder Ter algo de bom Ou de positivo Para si A outra maneira É que tudo de errado É Voltado para ele Que as condições Do meio As condições Que se apresentam Vem contra ele Então De forma nenhuma Ou a pessoa Que pensa o suicídio Ou que tenta Ou até Que realmente efetiva o suicídio Ele seria um covarde Nesse sentido Também muitas vezes Isso acontece por um impulso O desespero Iminente Que a pessoa não vê saída E dessa maneira o faz Muitos Muitas vezes Conseguem de alguma maneira Controlar E muitos Que realmente As vezes até Tentam o suicídio Muitas vezes Tentam As vezes até Evitá-lo Depois Mas nem sempre É possível As vezes é tarde demais Ok Muito obrigado Muito obrigado Jorge Salim Essa pergunta Chegou agora Pelo Facebook Dr. Antônio Geraldo E é direcionada Ao senhor mesmo Como presidente Da ABP A Carol Silva Ela pergunta Se a comunidade médica A minha pergunta é Se a comunidade médica Não considera o suicídio assistido A exemplo do que já ocorre na Suíça Uma possibilidade para pacientes Que não respondam Não respondem Aos tratamentos de sua níveis Isso não traria Dignidade às pessoas Que tanto sofrem com transtornos Como a depressão e ansiedade E que tendem a cometer suicídio em público E de forma trágica Carol Silva Carol Eu sou médico E como médico Te digo uma coisa Nós trabalhamos para a vida E vamos defender a vida sempre Qualquer ação que seja Para por fim a vida Nós seremos eternamente contrários a elas Quero te dizer o seguinte Tudo que todas as doenças Que você citou aí Por exemplo Elas são tratáveis A pessoa só pensa no suicídio Porque está doente E aí É que você tem que entender Que é necessário procurar Ajuda médica sim E já A maioria das pessoas Que suicidaram Elas consultaram Com um médico Há pouco tempo Há pouco tempo atrás Nos últimos 30 dias Ou nos últimos 3 meses Elas consultaram E o pior Falaram sobre isso Então eu penso um pouco diferente da Lenisa Quando a gente fala assim A pessoa pensou em suicídio Ela tem que procurar ajuda Perfeito Concordo plenamente Procurar ajuda Essas pessoas Essas pessoas por exemplo Que procuraram Médicos E falaram sobre o tema E nada foi feito Você imagina você procurar Pessoas que não tem O entendimento Do que que é isso Que nós estamos falando Suicídio é fato Se a pessoa falou Que vai suicidar Você tem que colocar na cabeça Vai suicidar Aí nós vamos dar suicídio assistido Jamais Nós vamos tratar Nós vamos voltar Essa pessoa Para a realidade dela Para que ela tenha A sua vida de volta Nós temos que fazer isso Nós psiquiatras Colocamos como Questão urgente Para tratamento É emergente É mais do que urgência É uma emergência Psiquiátrica Em alguns casos Até que tem a necessidade De internação Quando a pessoa Fala em suicídio Nenhum caso Nós levamos Como se fosse Ah, está falando Por falar Ah, é brincadeira Isso é mito Quem fala sobre suicídio Vai suicidar Quem fala sobre suicídio Vai cometer o suicídio E precisa urgentemente Tratar Se nós sabemos Que praticamente 100% Daqueles que suicidam Tem doença mental Tem doença mental O que você tem que fazer? Tem que tratar A doença mental Tem que fazer O tratamento Jamais oferecer Suicídio assistido Que é possível tratar Não tem por que Deixar a pessoa Sem tratamento Não tem por que Indicar algo Que não seja Cuide da sua vida Vamos reverter Vamos reverter Esse quadro Voltar você Para uma realidade Porque quem está Com uma doença mental Que seja Esquizofrenia Transtorno de ansiedade Que tenha Transtorno de personalidade É possível cuidar É possível tirar Desse quadro As pessoas Morrem Por suicídio Por falta De conhecimento Por falta De existir No Brasil Diretrizes Para prevenção Do tratamento Papel Aceita tudo Realidade Para se fazer E para as coisas Acontecerem É bem diferente Vou te dar um exemplo Tinha um paciente Há uns 15 anos Atrás E eu estou falando Disso Porque ele autorizou A falar isso Nós vamos gravar aqui Com ele Um depoimento Sobre isso Ele pulou Do 12º andar Do prédio Dos Correios Aqui em Brasília E ele hoje Continua vivo Sabe por quê? Porque ele pulou Graças a Deus Ele não conseguiu O que ele queria Tratou A partir de então Passou a manter O seu tratamento Psiquiátrico Certinho Voltou um pouco Para a religiosidade Que a gente sabe Que é um fator De proteção E hoje É um pai de família Com os filhos criados Com a vida plena Isso deve ter Mais de 15 anos Nós vamos apresentar Inclusive Esse depoimento dele Para mostrar O quanto Às vezes a pessoa Está no último minuto Poderia ter cometido Um suicídio assistido E nós não teríamos Hoje esse grande Pai de família Essa pessoa Tratada E funcionando 100% bem Ontem Eu recebi Pelo Facebook Uma declaração De um Uma pessoa Que trabalha Com comunicação Que trabalha Com marketing Também No estado de São Paulo E onde ele disse isso Eu estava nas últimas Já tinha preparado tudo Comprou os produtos Para poder Matar os oito cachorros Dele Que eles iriam Morrer todos juntos Os oito cachorros E ele Só que é burocrático O que ele queria Demorou um período A medicação Que ele tinha começado A usar Que tinha sido Diminuída Aliás Dele Que diminuíram O antidepressivo Dele Ele voltou A dose Normalmente Da dose Que era Que ele deveria usar Ele melhorou E isso já tem Alguns anos Nunca mais Ele pensou E nem vai pensar Em suicídio Porque ele sabe Assim Não vai diminuir Dose do remédio Vai continuar Seu tratamento Certinho E hoje É um dos seguidores Do facebook Da BP Da associação brasileira De psiquiatria E ali foi um lugar Em que ele encontrou Informações Apoio E é esse o nosso trabalho Jamais Permitir que as pessoas morram Nós queremos Que as pessoas vivam E todos podem viver Se tratados adequadamente Ok Muito obrigado Doutor Antônio Geraldo Eu antes Eu vou pedir Inclusive Essa pergunta da Carol Para ser também comentada Pela nossa psicanalista Lenisa Lucena E pelo nosso psiquiatra Doutor Jorge Salim Mas antes disso Eu quero te dar um recado São 17 horas e 32 minutos Eu estou acompanhando Aqui a nossa transmissão No facebook Estou vendo Muitas curtições Muitas curtidas Curtições é do meu tempo Muitas curtidas E alguns compartilhamentos Compartilhe Se você acha Que essa palestra Esse bate-papo Está se identificando Com aquela pessoa Que você conheça Com aquele seu colega De trabalho Com aquele seu familiar Compartilhe agora Essa transmissão Que nós ainda temos Um tempo aí Para transmitir Esse debate Sensacional Essa conversa Sobre depressão Ansiedade Porque esse medicamento Ele vem sim Em apoio Ao equilíbrio Desse indivíduo Desse paciente Complementando também Quando ele falou Sobre a questão Da espiritualidade Da fé Citando o exemplo Desse suicida Que não chegou A conseguir Com êxito Graças a Deus Foi onde ele descobriu O verdadeiro propósito E se libertou E aceitou Assim fazer o tratamento Quantos casos Eu recebo E vejo Em consultório De pessoas Que relatam Que estiveram Na eminência De se jogar Ou de cometer Esse suicídio Por medicamento Ou por ser jogado Em uma janela Ou bater o carro Numa árvore Em sim E é como se uma força divina Estivesse segurando Uma voz Algo maior E é nesse momento Que a pessoa Ela se conecta Com ela mesma E ela começa A despertar essa fé É muito importante A espiritualidade E a fé Nesse momento Para que esse indivíduo Consiga trabalhar Em todos os aspectos Da vida dele Emocional Familiar A família é muito importante Nesse processo O apoio médico O apoio terapêutico Psicológico E para que todos Os aspectos Da vida desse Ser humano Comece A entrar em equilíbrio Essa é a minha visão Ok, doutora Doutor Jorge Seu comentário Sobre essa questão Da Carol Você viu que a pergunta Da Carol aqui Deu margem Para três comentários Vamos lá, doutor Jorge Bem, Carol Como o doutor Antônio Geraldo Disse Nós médicos Não trabalhamos Com essa hipótese Exatamente porque A gente sabe Que qualquer situação A nível psíquico Que a pessoa sinta Toda Essa dificuldade Isso vai ser tratado E vai ser resolvido Então dessa maneira A principal Questão É procurar ajuda Existem alguns fatores Que dariam Algum nível De suporte E ajuda Para que isso Seja menos provável Dessa tentativa Então a questão Espiritual Como foi dita Os laços familiares Muitas vezes A presença Ou a convivência Com filhos Ou crianças Com quem a pessoa É apegada A questão A questão Tanto De amigos Próximos É Questão de trabalho Pessoas que estejam Em volta E que tem algum tipo De ligação Então muitas vezes Deve-se procurar Também um nível de apoio É No caso Eu tenho por exemplo Um exemplo De um paciente Em que Ele inicialmente Vinha Com esse pensamento Certo Mas ele encontrou Nos amigos Um grande suporte E esses amigos Que o trouxeram Estão fazendo Toda Um Uma combinação Assim de Manutenção Ou de suporte De apoio Em todas as maneiras Para que ele venha Mantendo o tratamento E mantendo a medicação A medicação É imprescindível Certo Então dessa maneira A partir do momento Que a pessoa Começa O tratamento Se medica A possibilidade Disso Ser revertido Rapidamente Existe Desde que o tratamento Esteja sendo feito Adequadamente Então O ponto principal É Procurar ajuda Certo E isso Vai Vai ser Mudado Modificado Esse tipo de pensamento Porque geralmente Quando a pessoa Está com esse tipo de pensamento Há uma distorção Certo A pessoa Não está Totalmente Consciente Das possibilidades Ela está Com essa visão Muito prejudicada Então dessa maneira Procurando ajuda E tendo esse suporte A pessoa consegue Ver de uma maneira Diferente Essa possibilidade Obrigado Obrigado Doutor Jorge Salim Doutor Antônio Geraldo Depois da sua resposta Alguns comentários Chegando aqui No Facebook Eu vou colocar Aqui Tentar resumir Vou pegar Uns três Aqui Lília Menezes Muito importante Que o doutor Antônio Geraldo Falou Outra coisa Que precisa ser falado É que Quando a pessoa Fala em suicídio Não está querendo Chamar atenção Está querendo Acabar com o desejo A Priscila Mendes Ela também Pega esse gancho Aproveitando o gancho Na pergunta da Carol Silva E o suicídio Assistido Para aquelas pessoas Em condições especiais Como a tetaplegia Como mostrado No filme Como eu era antes de você O que vocês acham Sei que o doutor Antônio Já relatou Sobre defender a vida Mas nesse caso O que vocês acham Pois fiquei bastante curiosa Após assistir o filme E saber que existe isso Em outro país E eu vou pegar também Mais a pergunta aqui Do Valentim Raffo O que vocês têm a dizer A respeito das políticas públicas Com foco na previsão Do suicídio no Brasil Então está jogado O debate no ar Eu acho que vale a pena A gente falar de vida Não devemos falar de morte Falar de vida É o que nos interessa aqui E é o que o Simpol DF Quer trazer Para todos os que estão Nos assistindo Até porque O trabalho que eles fazem É exatamente esse A defesa da vida A defesa do patrimônio E querem fazer isso Com todos os seus associados Pensando nisso É realmente uma grande pena Porque nós não temos Em nível estadual Ou federal Nenhum trabalho De prevenção do suicídio Eu desafio aqui A qualquer pessoa A me mostrar Qualquer trabalho Nesse sentido Às vezes relatam Houveram diretrizes Onde elas estão De qual mesa Que ela saiu O grande problema Nas diretrizes Para a saúde pública No Brasil É que as pessoas Que trabalham Com essas diretrizes São pessoas Que não atendem Pacientes Nunca viram Um paciente Na vida Nunca tiveram Um paciente Na sua frente Para entender O quão grave É lidar com isso Lidar com o sofrimento Das pessoas É algo Já bastante difícil Lidar com pessoas Que tem transtornos mentais E que precisam De ajuda É muito mais difícil Ainda Então O que nós temos No Brasil Nós temos No Brasil Burocratas Que são colocados Em cargos Nos serviços públicos Sentam ali E nunca mais Vem Um paciente Então Não acompanham A realidade E por isso Às vezes Criam chamadas Diretrizes Para isso Isso e aquilo Mas nós não vemos Nada acontecer Na prática diária Se alguém hoje Da sua família Tentar suicídio Você sabe Para onde levar? Alguém tem ideia Onde pode realmente Ter ajuda? Aí citam Ah Vamos dar aqui Eu li uma matéria hoje Onde manda procurar CAPS CAPS funciona De 8 às 17 horas Não tem sistema De emergência Não funciona à noite Não funciona No final de semana Manda procurar A coordenação De saúde mental Eu sei qual o nome Que quer dar Da Secretaria de Saúde Quem está lá Não atende ninguém Só faz um serviço Burocrático Para dar o que? Referência? Então tá Nós teríamos O Distrito Federal Por exemplo O Hospital São Vicente de Paulo Que estão sucateando Que estão trabalhando Para acabar com esse serviço Que faz emergência 24 horas Passou um período Nem sei se modificou Porque eu sei Que tá mudando a gestão E as pessoas Que estão entrando lá São extremamente interessadas Em fazer um bom atendimento Para a população carente Pobre Miserável Que é essa Que nós temos que atender Mas Antes dessa gestão entrar Tava tendo turno Que não tinha médico De plantão Como assim Em serviço de emergência 24 horas Não tem médico De plantão Durante o turno Da manhã Ou da tarde Isso é um crime O que faz com Doente mental Isso é um crime É um absurdo Você não ter Sistema público Saúde decente Mas infelizmente Esses sistemas São construídos A base de ideologia Não de ciência É um sistema Falido É um sistema Péssimo Infelizmente Apesar Da Associação Brasileira De Psiquiatria Que é a segunda maior Associação de Psiquiatras Do mundo Que tem a melhor revista De todas as áreas Da ciência Do Brasil Em todas as áreas Da ciência É a primeira melhor revista Da América Latina Da área da medicina A segunda De todas as áreas Da ciência Perdendo apenas Para uma revista De astronomia Falamos de ciência Propomos para o governo federal E estadual Ciência Já propusemos Para o DF também Assessoria gratuita Não se interessam Não querem fazer Política séria Não quer atender O pobre O miserável Aquele que precisa Hoje Que quem está tentando suicídio Que é que Da hora que começou O programa Até agora Uma pessoa Já tentou suicídio No Brasil A cada 45 minutos Uma pessoa Tenta suicídio Nós temos que reverter isso Isso não é Não tem vantagem alguma O suicídio É algo Evitável Desde que tenhamos Políticas públicas De saúde mental Adequadas Para atender A nossa população É isso que nós temos É isso que nós temos que falar Dê vida E salvar essas pessoas E nós estamos aqui Para isso Para ajudar A diminuir esses números Trabalhar preventivamente Dizer para vocês Procure ajuda O psiquiatra O psiquiatra está aí Para ajudar Vamos parar com o estigma Vamos parar com esse medo De ir ao psiquiatra De ir ao psicólogo Esse medo Não tem por que existir Eles estão treinados A ajudar A todos nós Às vezes as pessoas Viram para mim Ah, mas o psiquiatra É meio doido Eu só trato de doido Eu não sou nem meio doido Nem só trato de doido Eu estou aqui Para poder ajudar Esse é um trabalho voluntário Que nós fazemos Estamos aqui Nunca vamos negar A nenhum pedido De ajuda Das instituições Não importa Qual que seja ela Partido A, B, C ou D Ou sem partido Se é um sindicato Se é uma associação Para nós Não faz diferença É uma besteira Misturar Saúde pública Digna Misturar Levar conhecimento A população Com outras questões Das vaidades humanas Ou quaisquer que sejam Vindo aqui Se salvarmos Uma vida Já valeu demais a pena Mas eu acredito Que nós estamos Trabalhando Para salvar milhares E nós vamos conseguir Ok, muito obrigado Doutor Antônio Geraldo Antes de passar Para o comentário Da psicanalista Lenisa Lucena Aqui eu atendendo Alguns pedidos Aqui do Facebook O Edenilson Nascimento Ele falou que infelizmente Pegou há pouco tempo Essa palestra É, mas Edenilson Vai ficar aqui onde mande Você pode visualizar Depois Inclusive ele fala Doutor Antônio Lenise Doutor Jorge Ele coloca aqui Que sempre Está correndo atrás De tratamento Ainda hoje Ele sentiu uma crise E teve vontade De acabar com a vida E coloca também Que sempre está correndo Atrás de tratamento Mas sinceramente Se sente cansado Faz trabalho Há oito anos E só eu sei O que já fiz Para poder me sentir Melhor Também chegou Um comentário aqui Que saiu Só para falar Atenção policial Se liga aí E vamos melhorar A nossa relação A palavra é sua Psicanalista Lenisa Lucena Muito bem Relação Relacionamento Recentemente Saiu até uma pesquisa Feita pela Harvard Durante mais de 75 anos De estudos Que é onde eles revelavam Que a verdadeira felicidade No caso O que fazia as pessoas Viverem bem Era relacionamento humano Achei fantástico Porque eles acompanharam Uma vida inteira De pessoas Familiar Tanto o indivíduo escolhido Como a esposa também E agora eles estão começando Uma nova demanda de estudo Para os filhos Dessas pessoas estudadas Falando de Antes de falar Antes de chegar Na suicídio A gente tem Sim A doença Que Grande parte Começa com uma depressão Familiares Pessoas que vivem Com essas pessoas Conhecem O que fazer Quando perceber Que essa pessoa Não está respondendo Ela está diferente O que fazer Conversar com essa pessoa Porque Existe sim O estigma Mas também Existe o tabu Que quando uma pessoa Está doente Está triste Existe uma defensiva Tanto da família Quanto dos amigos E ainda mais No meio policial Como um policial Que é sempre Determinantemente Forte Que ele é Ele está aí Para defender a sociedade Para sempre estar bem Muitas vezes Não demonstrar As suas emoções Não se sensibilizar Com as coisas Que eles Enfrentam dia a dia Porque não é fácil O que vocês policiais Passam todos os dias Enfrentando Vem coisas Eu diria assim Que até Deus duvida Vocês tem que ser forte Mesmo em relação A essas emoções E quando vocês Chegam no silêncio De vocês E vocês começam A pensar E agora Eu estou sentindo Uma tristeza Ou estou bem Ou estou mal Muitas vezes Nem tem tempo De pensar Mas as pessoas Que convivem A sua volta Podem te ajudar A de repente A se perceber A entender E nesse momento Buscar um apoio Uma ajuda Para que isso Se resolva De uma forma tranquila Não seja tão duro Tão difícil Esse tratamento Muitas vezes Se resolve isso De forma rápida Em pouco tempo Mas como mesmo Vocês muitas vezes São treinados Para ser fortes Resistirem Viverem isso Sem sentir Sem ter essa emoção Jogada para fora E de repente Não tem um programa Adequado De saúde Pública Ou saúde na polícia Que possa acompanhar isso Pode sim Levar a um estado Muito crítico E aí sim Fica muito mais difícil De se tratar Mas tem solução E quando se tem Essa dor Mais importante dizer Que foi dito aqui Eu quero enfatizar muito Quando uma pessoa Sente a dor Segundo a psicanálise A gente fala Que tem o impulso De vida E o impulso de morte A pulsão de vida E a pulsão de morte Quando a pulsão de morte Ela vem como solução Para resolver Todos os conflitos É a solução Da vida A morte É a solução Para aquela pessoa E então a pulsão De vida Se torna inferior Esse suicídio Ele fica mais evidente Esse pensamento Se torna obsessivo Muitas vezes Como se só isso Fosse a solução Mas tem Solução Sempre tem Ok Muito obrigado Lenisa Lucena Antes de eu passar Aqui do Dr. Jorge Estarinho Estou vendo aqui Diversos comentários Do Facebook Por conta do Edenilson Nascimento Que falou que queria Tirar a vida Tudo mais É o recado Que eu dei para vocês Eu estou aproveitando Essa grande audiência E até sem autorização Mas já Do Dr. Antônio Geraldo Nós temos um programa Hoje As 21 horas Da Associação Brasileira De Psiquiatria Vai até o Facebook Associação Brasileira De Psiquiatria ABP Que nós vamos conversar Sobre esse assunto Durante todo esse mês De setembro Então vocês Que se interessam Também por esse assunto Aproveite a carona Assista hoje As 21 horas E todas as segundas-feiras Do mês de setembro Que nós estamos Abordando Este assunto Dr. Jorge Como a nossa Nós já estamos Com 40 minutos De programa E tentando Atender a todos Eu gostaria Também do comentário Do senhor Aproveitando Também para responder Ao Tom Pinheiro Ele pergunta Os policiais lidam Com diversas situações Delicadas no cotidiano É recomendado Que todos Façam acompanhamento Terapeuta e psicológico No intuito De prevenção E contribuição Para uma boa Qualidade de vida? Sim O ideal É que todo mundo Pudesse realmente Ter algum tipo De acompanhamento E algum tipo De suporte Existem várias Opções Nesse sentido Desde psicoterapia Grupo de apoio E principalmente A questão medicamentosa Quando a coisa O processo Se mostra mais grave Em relação ao aspecto Como antes Estava sendo falado Em relação Ao pensamento De morte Suicídio A gente sabe A gente sabe Que pelo menos 17 pessoas Em algum momento Pensaram em suicídio Dessas 17 pessoas 5 pessoas Já pensaram Ou já procuraram Imaginar Como que isso Poderia ser Dessas 3 pessoas Tentaram suicídio E uma No final Realmente Conseguiu Efetivar o suicídio Considerando isso O que é importante Nós temos Medicação Que já estão Cientificamente Comprovadas Que vão melhorar O quadro da pessoa Entre eles Um desses remédios Já é considerado Dentro de uma Subclassificação De antisuicida Antisuicídio Que é o Carbonato de lítio Existe ainda Se carregam Alguns preconceitos Em relação Ou dificuldades Em relação Às medicações E geralmente Se falar Medicação psiquiátrica Vai gerar dependência Isso não é verdade Essa questão De dependência Tem várias Outras Características Ou Pontos A serem Considerados Mas Tendo um bom Tratamento De maneira adequada Com o profissional Isso não tende a acontecer A questão Que isso acontece É muitas vezes Quando é feito De uma maneira Inadequada Ou a pessoa Passa a usar Medicação Do jeito Que ela Considera Que lhe faria Bem Não sendo A maneira Correta Então Todos esses Processos Eles podem ser Tratados E a melhora É Efetiva E possível De alcançar Em pouco tempo Ok Muito obrigado Doutor Vamos lá Doutor Antônio Geraldo Chegou uma pergunta Aqui Da Juliana Correia Sobre o uso De antidepressivos No tratamento Da depressão E de pacientes Com ideação Suicida Como os psiquiatras Lidam com a dificuldade De encontrar Um medicamento Adequado Considerando a possibilidade Da piora Da ideação Suicida Como efeito Colateral De antidepressivos Reconhecido Pela própria FDA Muito bem Nós treinamos Para isso Nós fazemos Seis anos De medicina Depois fazemos Três anos De residência Médica 60 horas Semanais O que não é pouco tempo É um tempo Muito longo E depois A gente sai habilitado Exatamente Para poder saber Diferenciar E como tratar Os pacientes E a família Tem um papel Importantíssimo Nisso O que nós temos Que é importante Quando você inicia Um tratamento Com um antidepressivo Para alguém Que tem uma ideia Uma ideação Suicida É de Associar O carbonato De lítio Que é um medicamento Que tem uma ação Antisuicídio Nessa ação Antisuicídio Dele Que acontece Com uma certa Brevidade É importantíssima Por quê? Porque a ação Do antidepressivo Em si Pode levar De duas A quatro semanas Depois que está Em doses Terapêuticas Imagina que Para chegar Inclusive Até as doses Terapêuticas Nós temos Que fazer Um aumento Gradual Do antidepressivo Então via De regra A gente pede Para ver o paciente Com a maior brevidade Possível Se não tiver Internado No máximo Com uma semana Quando é no consultório E vai fazendo Essa adequação Dessas doses Até chegar A dose terapêutica Do antidepressivo Aproveitamos com isso E fazemos toda A orientação Para a família Dos riscos Que se tem Por que Que tem o risco A primeira melhora Que nós temos Quando nós entramos Com o antidepressivo É a resposta motora É a capacidade De resposta De ter mais ânimo Mas o pensamento Que é o psíquico Ele ainda não foi modificado Então se você tem Um paciente Com ideia de suicídio Entra com o antidepressivo E você dá Força física Para ele Ele vai ter força Para cometer o ato E o pensamento Continua ainda Negativo Porque o psique O psiquismo dele Ainda não houve alteração Ainda não houve mudança A entrada então Do carbonato de lítio Aí é exatamente Para poder modificar Esse que seria Essa que seria Uma evolução inadequada Nunca Jamais Deixamos de entrar Com o antidepressivo Por medo disso Aí Sempre Sempre Isso é via de regra Nos meus tratamentos Eu tenho Um acompanhamento Com a minha equipe E tem psicólogos E que são extremamente Importantes Nesse momento Às vezes você tem Indicação inclusive Para assistente social Para orientar Toda a questão familiar Porque é trabalhando Em equipe Que você consegue Dar um melhor resultado E a melhor equipe Do mundo Para você trabalhar Nesse momento É a família A família Vem Você tem que esclarecer Tudo Todos os riscos Do que pode acontecer E aí você orienta Todo na família No sentido de tirar Todas as possíveis armas As já conhecidas Como arma de fogo As armas brancas Como Que a gente já conhece Faca Facão Punhais Essas coisas que possam Ter dentro da casa Além disso Outras possíveis armas Como medicamentos Tudo aquilo que possa Medicamento Asso muriático Soda cáustica Produtos que possam Ter dentro da casa Que possam ser usados Inadequadamente Se você mora em prédio Colocar tela Nas janelas Tudo isso Nós orientamos E nós pedimos Inclusive Aproveitar uma oportunidade Vamos ter uma engenharia Mais responsável Uma engenharia Com selo Antisuicida Uma engenharia Com selo amarelo Onde a gente Possa construir Sem ser assim Esses prédios Que facilitam As pessoas A cometerem O suicídio Para nós Não interessa Que as pessoas Tenham facilidades Nós temos que Colocar Dificuldade Que é o tempo Que a gente Possa ter Para poder trabalhar Os antidepressivos Para nós É uma grande solução Isso Para lidar Para a gente É muito fácil Lidar com esse Efeito colateral Eu tenho 30 anos De psiquiatria Eu tenho 30 anos Que eu atendo O paciente A minha casuística De suicídio É zero Nunca um paciente Meu suicidou Tratando comigo É isso aí Muito obrigado Doutor Antônio Geraldo Vou falar agora Com a psicanalista Lenisa Lucena Para responder aqui É o José Roberto Pimentel Ele diz Parabéns pelo debate Sou padre E lido com esta temática Nos atendimentos No dia a dia Em certos casos Muitas vezes É necessário Tirar o medo Da pessoa Para com o psicólogo O psiquiatra Com a ideia De quem vai ao psicólogo O psiquiatra É um doido E é só conversando Com a pessoa Que ela compreende Que deve ter apoio religioso E profissional Psicólogo Psiquiatra Para tratar Da sua dificuldade Doença psicológica Devemos trabalhar Em conjunto Religiosos Psicólogos Psiquiatras Para salvar A pessoa humana Gostaria que a senhora Comentasse Muito legal A participação do padre Vamos lá Em primeiro lugar Todos nós profissionais Temos sempre que olhar Para esse paciente Esse indivíduo Que está na nossa frente Como um ser humano Independente do que ele faz Ou deixa de fazer Ele é um ser humano Que possui necessidades Possui desejos Possui sonhos E esse ser humano Ele quer ser feliz Só isso E muitas vezes O sofrimento Ele começa com uma ansiedade O que é ansiedade? É O que a pessoa deseja E o que ela quer ter Essa é a diferença Então se eu desejo Viver algo Que eu não posso viver hoje Eu vou ter Começar a entrar Em crise de ansiedade Esse autoconhecimento É muito importante Para ser desenvolvido Quando a gente fala De espiritualidade De religião É onde a pessoa encontra A fé dela Aquilo que tudo vai ficar bem A família É que a gente está falando Bastante da família A família de sangue Ou como o doutor Jorge Já falou Que tem casos De pacientes dele Que tem o apoio Desses amigos Que se torna A verdadeira família E nós sabemos E nós sabemos Que no profissional No trabalho Onde se passa A maior parte do tempo A gente também constrói A nossa família E a grande questão é Estar vulnerável ou não O que é estar vulnerável? É se permitir A sentir E a identificar Que existe algo Dentro de si E que eu posso ser melhor Eu posso ser feliz Eu posso aceitar Que eu tenho um problema Sim E que está tudo bem E esse problema Pode ser resolvido Se eu buscar apoio Nos lugares certos Que não tem problema Eu admitir em primeiro lugar Para mim mesmo Que eu tenho um problema E que eu não estou 100% Desculpe Eu não estou 100% Comigo Mas eu posso sim estar Ser E viver melhor Buscando apoio Se sentir a vontade Dentro da sua religião Se sentir a vontade Com a sua família Com seus amigos Mas em primeiro lugar Com você mesmo Admitindo que existe Esse trabalho a ser feito Ok São 17 horas 59 minutos Eu estou vendo ali Nós temos somente Mais 9 minutinhos de programa Vou tentar aqui A gente resumir ao máximo Vou fazer a última rodada De perguntas E eu estou vendo Tem muitas perguntas aqui Que não serão respondidas No programa de hoje Por isso que eu mais uma vez Convido você A assistir o programa Da Associação Brasileira Psiquiatria Hoje Às 21 horas Através do Facebook Da ABP E está nascendo aí Uma parceria muito legal Entre o Cipol E a ABP Ok Então vamos lá Doutor Jorge Salim Meu diretor está me chamando aí Não sei nem o que ele quer falar Mas depois o Lucas me fala Vamos lá Doutor Jorge Salim Ele Tarsiane Gomes Eu vou tentar fazer A última rodada também Vai para os três O Rafael Mota Ele coloca que é escrisofênico E tem vontade de morrer O carbonato de lítio Como o senhor colocou Tiraria essa vontade de morrer Ou é porque ele não toma antidepressivo Só tomo ansiolítico E antipsicótico Esse foi o Rafael Mota Vamos lá A Tarsiane Gomes Gostaria muito de saber O que dizer Alguém que dispensar em suicídio O que dizer Nesse momento tão delicado E que possa fazer A pessoa repensar A decisão E desistir do ato E a Keila Soares Ela faz o comentário O pior É que a família Mesmo que recrimina o paciente Respostas são dos senhores Da senhorita Bem São pelo menos Três pontos A serem abordados A questão A gente tem a chamada Do programa A pessoa que tem O diagnóstico de esquizofrenia E faz o uso Tanto de um ansiolítico Como antipsicótico A associação com o lítio Também é viável A esquizofrenia Está entre os cinco Maiores fatores Ou doenças Psiquiátricas Que tem a estatística A nível de suicídio Então Muitas vezes A gente pensa Que é só questão De depressão Ou drogas Como o doutor Antônio Geraldo Falou Que na verdade Seria o segundo A quantidade É o segundo item De maior estatística A esquizofrenia Vem em seguida Então Isso deve ser tratado A medicação Que está sendo tomada Ela é correta Muitas vezes Precisa Ajustar A dose Claro Depende muito Do medicamento Sendo utilizado Ou as vezes Até mudar Para um outro Podendo ser associado Ao mesmo tempo O lítio Só que isso O seu médico O seu psiquiatra Ele vai estar ajustando Isso de acordo Com a necessidade Sendo que é necessário Que expresse Para ele Esses pensamentos Ou esses sentimentos No segundo caso Desculpa É É que são muitas perguntas O segundo caso É até que ponto A família Pode O que falar Para uma pessoa Que está pensando Suicídio Em relação a isso A gente tem O que a gente chama De mitos E muitas vezes Esses mitos As pessoas Têm como base Como se isso Não fosse possível Ser falado Por exemplo Por exemplo Esse caso Que a gente não deve Falar sobre suicídio Pelo contrário Muitas vezes O falar sobre suicídio Ou procurar entender E escutar a pessoa A pessoa se acalma Certo E isso pode fazer Com que o pensamento A nível de suicídio Ele diminua E a pessoa Começa a compreender Que há Algumas alternativas Primeiro Ponto É estar Disponível Para a pessoa Certo E ver o que que tem A nível de meios Em que a pessoa Possa se apegar E dando a esperança Dando a demonstração Dando os indícios As informações De que isso é tratável E isso pode ser revertido Então é um ponto Muito importante isso E não simplesmente Não ter opções Então que existem Várias opções E principalmente O uso da medicação Pode reverter isso De uma maneira Mais significativa Então Tem que se considerar Hoje Aqui a gente tem Também só para Informações E complementando Então Hoje tem o programa Da Associação Brasileira De Psiquiatria Relacionado ao tema Da mesma forma Que a gente tem aqui O Conselho Federal De Medicina Em parceria com a Associação Brasileira De Psiquiatria Elaborou Todo o manual Com informações Sobre Como cuidar E quais as informações Necessárias Nesse sentido Isso vai ser divulgado A gente está com o nosso Presidente aqui Da Associação Brasileira Isso vai ser divulgado Posteriormente Durante Esse período Esse mês Que é o mês Nacional de Prevenção Suicídio E de Valorização A Vida Para que as pessoas Tenham mais conhecimento Agora Isso não quer dizer Que a pessoa Não deva ser encaminhada Ou não deva procurar Uma ajuda técnica No caso Principalmente A questão De um psiquiatra O médico Ele normalmente Pode estar fazendo O médico clínico De outras áreas Ele faz o primeiro Atendimento Ele vai dar Algum suporte Apoio E encaminhando Para um colega Que seja da área Então As alternativas Existem E a gente pode Fazer com que Isso realmente Seja um momento Passageiro Ok Lenisa Luciana Isso Lenisa Luciana Através de todos Esses comentários Também chegou um aqui Que a pessoa Inclusive está insistindo Para a gente fazer Essa pergunta Por que as pessoas E ela não se identificou Por que as pessoas Ricas Se matam mais Que as pobres Isso é relativo Mas vamos lá O Tânio Geraldo Sabia se existe Mesmo esse dado É O que acontece De repente fica mais Em evidência Nas mídias E tudo mais Vamos lá Falar de propósito De vida O que te faz feliz E o que não te faz feliz Isso é bem profundo Não é verdade Muitas vezes Tem Se a pessoa É muito pobre Se ela é pobre Ela acredita que Quando ela tiver dinheiro Ela vai ser feliz Se a pessoa É muito rica Ela acha que se ela tiver Determinada coisa Ela vai ser feliz É sempre A busca Dessa felicidade Que se está atrás Onde na verdade Quando se faz isso Está se esperando Para se viver Quando eu espero Ter dinheiro Para ser feliz Então eu só vou ser feliz Depois que eu tiver dinheiro Ah No caso por exemplo Dos policiais Não Quando eu me aposentar Eu vou fazer aquilo Que eu sonho Vamos lá Vamos viver o hoje Vamos começar o agora Vamos começar a viver Essa felicidade hoje Cada dia Cada minuto de vida É uma dádiva Então vamos aproveitar Se a pessoa é rica Ou pobre Não sei É a maneira que ela encara a vida Ok Muito obrigado Lenisa Doutor Antônio Geraldo São 18 horas Seis minutos Nós vamos completar agora Uma hora de transição Nós estamos encerrando Esse nosso bate-papo Interessantíssimo Eu estou vendo aqui Uns infelizmentes Aqui depois que eu falei Que só tinha dez minutos Tá Mas Esse debate continuará Mais uma vez Eu faço o convite Daqui a pouco Nós vamos lançar aqui Uma chamada Para o programa de hoje No Face Da sua instituição Da ABP Eu gostaria Das suas considerações finais Sobre a sua participação De hoje nessa edição Do TV Simpol Baltinho É Trabalho como esse Que hoje o TV Simpol Tá fazendo aqui Ele Na verdade Tá quebrando preconceitos Por isso Nessa sexta-feira Agora dia nove A ABP vai lançar Outro manual Nós temos esse manual aqui Né Que você pode baixar Gratuitamente No site Da Associação Brasileira De Psiquiatria Tá em PDF Qualquer um pode ir lá E baixar Não há Nenhum custo É só baixar Fácil Fácil É www.abpbrasil.org.br Daqui a pouco Nós vamos ter os caracteres Aí te indicando Onde é que você pode baixar Vamos ter também O programa Hoje à noite Que você pode entrar Aqui pela própria TV Ou pelo site Pelo Facebook Da Associação Brasileira De Psiquiatria Onde você vai ter Mais uma hora De chance De poder tirar Mais dúvidas Perguntas Nós temos Três grandes especialistas Do Brasil Alexandrina Meleiro Que é professora Adjunta da USP Uma excelente pessoa Que tem As teses dela São todas Da área do suicídio Nós temos Humberto Correia Que é professor Titulado Da Universidade Federal De Minas Gerais E é presidente Da Associação Latina Americana De Suicidologia E nós temos Fabiana Agostinho Que é doutor Em neurociências E também Um estudioso Da área Que vai estar presente Dizendo para vocês Tudo aquilo Que vocês querem saber Toda segunda-feira Do mês de setembro Nós vamos ter Um tema relativo A suicídio Às 21 horas Nesse mesmo endereço Então aproveita a oportunidade Baixe o PDF Está autorizado A baixar E distribuir À vontade Só não pode Pôr logomarca Nesse PDF De empresas privadas Empresas públicas Fiquem à vontade Sindicatos Associações Podem baixar E distribuir À vontade Não há nenhum problema Pode inclusive Nos solicitar Que nós colocamos A sua logomarca Aqui E lhe mandamos Para você distribuir Dentro das suas instituições Teremos o maior prazer Na verdade Empresas privadas Também podem fazer isso Desde que não seja Da área médica Na área psicológica E nem empresas De laboratórios De medicamentos Claro O conflito de interesse Que nós não queremos fazer Para seria Com instituições privadas Mas instituições públicas Associações Sindicatos Administrações de bairro Qualquer coisa Está tudo liberado Para ser usado Nós inclusive Colocamos a sua logomarca Para você fazer Condomínios E tudo mais Acho importantíssimo Dar um recado Para as pessoas Que Procurar ajuda Psiquiátrica É extremamente importante Para tratar As doenças mentais Os bons psiquiatras Sempre trabalharão Em conjunto Com pessoas Que são psicólogas Tentos sociais Ou nutricionistas Que trabalham Na área psiquiátrica E que vão poder Te ajudar Não deixa Procurar ajuda Não Não tem sentido Nós temos que falar Desse tema Não falar disso Olha Quem cala Consente Você consente Com a pessoa Suicidar? Você consente Com a pessoa Tentar suicídio? Não consinta Vamos fazer um trabalho De valorização Da vida Para que as pessoas Parem Parem com essa ideia Essa ideia Só vem Em quem está doente Essa ideia Só vem Em quem tem Algum tipo De transtorno mental E eles São tratáveis Nós queremos Sempre poder ajudar Entre em contato Com a BP Com a Associação Brasileira De Psiquiatria Nós vamos No seu bairro Nós vamos No seu condomínio Nós estamos aqui Para ajudar Onde tiver local Que precisar de ajuda Vamos fazer isso Independente De local De rico De pobre Porque As dez profissões Que mais cometem suicídio Elas não foram escolhidas Porque as pessoas Ganham mais Ou menos dinheiro Elas foram escolhidas Porque as pessoas Têm mais Ou menos Acesso Por exemplo A possibilidade De suicidar Ou tem mais Ou menos Acesso A questão De mais estresse Dessas situações É claro Que entre os policiais Eles têm uma arma De fogo Está com a arma Na mão O tempo inteiro Isso é gravíssimo Então nós não podemos E esperamos Poder fazer parceria Com a Polícia Civil Do Distrito Federal Fazer parceria Com a Polícia Federal Independente De que estamos aqui E pretendemos Fazer parceria Com o Simpol Para essas E outras ações Durante o ano Porque o que nós Defendemos é a vida E é o direito A vida E não vamos Abrir mão disso Por nenhuma vaidade Por nenhum outro interesse Que não seja Quem tem interesse Em defender a vida Esse é o nosso papel Ok doutor Doutor Geraldo Vou pedir para o nosso diretor Diego Colocar no ar A chamada Nesse programa Da ABP Que o doutor citou Põe no ar Aí Diego No especial Setembro Amarelo Do ABP TV O tema de hoje É prevenção ao suicídio Os psiquiatras Fabiano Agostinho Humberto Corrêa E Alexandrina Meleiro Estarão ao vivo Para responder As suas perguntas Participe logo mais Às 21 horas Com transmissão Pela página da ABP No Facebook E no portal Da psiquiatria Não perca É isso aí Participe Esse programa é muito rico E muitas perguntas aqui Podem ser respondidas Neste momento Eu gostaria De dar Considerações finais Da psicanalista Lenisa Lucena Por ter apresentado Essa edição Da TV Simpol Muito bem Vou de agradecer Claro Pela oportunidade De estar aqui Contribuindo Da melhor forma Que eu posso E dar um recado Para vocês Policiais Antes de mais Nada Vocês são seres humanos Seres humanos Que podem se sentir Então Se permitam sentir Saber que vocês Podem Buscar esse apoio Que existe E Estarem bem Se sentirem bem É isso Muito obrigado Doutor Jorge Salim Suas considerações finais Sobre a participação De hoje Dessa edição Da TV Simpol Eu tenho Somente a agradecer Simpol Que é um trabalho Muito bom Que está sendo feito E como Doutor Antônio Geraldo Diz Tanto a Associação Brasileira De Psiquiatria Como a gente Aqui da Associação De Psiquiatria De Brasília A gente vai estar Sempre colaborando E no sentido De que As pessoas Não tem que Manter um preconceito E um medo Um tabu Em relação A tratamento De saúde mental As doenças Existem Cada vez Elas estão sendo Mais comprovadas Até no âmbito genético Quando antes Muitos imaginavam Que isso não existia Então As medicações Elas são necessárias Os profissionais Eles estão disponíveis E dispostos A fazer o tratamento E vão A procura Desses profissionais Não existe Uma diferença Entre o profissional Da saúde mental E o profissional De outra área Clínica da medicina Todos somos médicos E todos procuramos A melhor opção Para o paciente E a vida E a saúde Do paciente Obrigado Ok Eu agradeço Em nome Do nosso presidente Rodrigo Gaúcho E da nossa diretora Selma Lima Agradeço muito A participação Aqui Doutor Antônio Geraldo da Silva Da psicanalista Lenisa Lucene Do doutor Também Jorge Salim Agradeço muito A colaboração E a participação Muito forte Da equipe De comunicação Do simpol Do sindicato Dos policiais Que sem eles Esse programa Não poderia estar aqui No ar para vocês A nossa equipe técnica Ao Lucas aqui dentro Ao Diego lá fora Na mesa Junto com o Davidson Mas agradeço Principalmente a você Que participou Que mandou A sua mensagem aqui Que até agora Estão mandando aqui Mensagem Perguntas Compartilhamentos Um número muito legal De compartilhamentos Que nós tivemos E eu encerro Esse programa E nos encontraremos Em breve Uma nova edição Da TV Simpol Que será amplamente Divulgada Nas redes sociais Mas encerra Esse programa Pegando aqui Uma palavra Que praticamente Foi unânime Nessa palestra Dos três participantes Vamos falar de vida Vamos viver a vida Intensamente E até a próxima Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto